Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, hoje eu vim numa feira cá em Portugal e também vou conhecer o café de uma conhecida brasileira que comprou um café aqui em Portugal e aí vou perguntar um pouquinho pra ela como ela tá lidando com o atendimento ao público, como não tá sendo acho que é super interessante, até porque eu também tenho muita vontade de abrir negócio aqui então acho que ela tem muita coisa pra falar. E a feira, tipo, pelo que eu entendi aqui tem bastante comida queijo, mel, tem muito legumes, flores, roupas e tudo mais mas como vocês sabem, a galera não gosta muito de ser filmada, nem que a gente fica filmando as coisas então eu vou filmar assim, mais ou menos, sabe? E é isso, depois eu vou colocar aqui embaixo a localização pra vocês. Aqui rola a feira toda quarta-feira, tá? E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o que eu puder Então, eu acabei de descobrir o nome da feira de carvalho Pronto, agora vamos. O que a gente fez? A gente saiu de Santo Vítio, pegamos um Uber e chegamos até aqui A feira aqui é assim. Eu não vou ficar passando filmando muito perto, gente porque o pessoal é foda mesmo. Mas a gente pode ver que tem coisa de Uber, docinho, urso, queijo, linguiça Tem aqui, ó, litros e litros de azeite, castanha Aí mais pra cá Tem flores, bastante mudinha de flores, de planta, de ervas Olha, tem maracujá ali Olha, essa parte aqui todinha de fruta Ainda tem bem lá mais pra baixo Ali tem coisa de roupa, me falaram que tem uma barraca aqui que tudo é 4 euros Ali tem vestidinho de criança, tipo de noiva, assim, coisa mais linda do mundo E eu vou dar uma voltinha aí, mostrando as coisas pra vocês Galera, eu faço ali, mas eu vou fingir que eu tô me gravando Mas aqui também tem, ó, periquito pra vender, pátano e tal Aqui tá fruta, a gente já viu panela E tudo mais, gente, são as mesmas coisas de feira que tem no Brasil Mas como o Esvandro disse, quebrada na Europa, o salve quebrada porque ele tá aqui Ai, gente, esse garoto, ó, sempre que ele tem que ter paciência, viu? Mas, enfim, é... A gente é amiga, eu fico azucrinando ela Ela tá falando, a gente, a gente E aí vocês vão ficar perguntando quem tá junto com ela Não, mas eu sempre falo, a gente Porque eu e meus seguidores, perto de incluir A gente veio de Uber porque é chique, quem? Você veio com quem? Comigo, né? Não, a gente, eu cheguei dois, mas eu sempre falo isso, gente, a gente Mas, enfim Aí os preços são, sim, um pouco mais baratos do que no mercado Né? E... É isso, gente Eu tenho coragem, nós, ficar... Eu fio a câmera, assim, e gravando Pois é, porque eles falam mesmo Eles, olha, não dá atualização Apaga Por favor, não grave, tudo mais Tem algumas pessoas já que gostam Que pede bem, faz pra vir aqui Que grave Tem outros que não Pois Olha, vem de galinha Ó, vem de galinha, patinho Olha, tinha um coelhinho ali pra vender E aí eu ia filmar o coelhinho e tal Mas aí quando eu cheguei perto da moça Ela virou a cara assim, com a cara bem feia Já a outra aqui foi um amor Os negócios das panelas e tal E aí, gente, eu tava pensando Cara, será que eu sou uma boa blogueira? Porque, assim, eu gosto de gravar a minha vida O meu cotidiano, a minha rotina Dar dica pra vocês Mas agora quando se trata da vida de outras pessoas Eu não consigo E também nem posso, né, gente Porque isso é o direito da outra pessoa Então quando as pessoas se sentem desconfortáveis Eu prefiro não fazer, sabe Mas eu queria tanto mostrar aqui pra vocês, gente A feira que eu tô achando legal, sabe Tem bastante cereja Cereja fresca é muito bom E é isso, entendeu Não é todo mundo Que tanta gente com grosseria Que não quer e tal Tem muita gente também simpática, sabe Mas, mesmo assim, eu ainda fico meio assim Mas é o que temos pra hoje, né Olha, tem vários blusinhas De R$3,50 R$3,00, R$5,00 Achei bem legalzinho Acho que você vai gostar Aí era pra você ter vindo, viu Já pode vir E aqui tem umas roupinhas mais assim Pra senhora Mas tem umas blusinhas bem bonitas, sabe Porque minha mãe não se veste assim muito senhoria não Se veste normal Calça jeans Sapato, sandália e a blusinha assim De manguinha, assim, igual a minha E aqui tem vários modelinhos Lembrando que aqui eles aceitam mais Dinheiro Não aceitam multibanco A maioria Tem um banheiro ali, direitinho Gente, o Ivandro tava aqui falando mal da filha Tava assim, vocês conhecem Falta um pastel com caldo de cana Gente, eu achei uma colher Que eu tô passada Eu comprei dois Gente, é uma capa Com uma franha do Harry Potter Tem o preço tá original lá Que é 26 e pouco, cada um E eu comprei por cinco cada Eu comprei igual, né Porque a minha cama, a cama do Isaac é igual E aí quando eu entro Eu quero fazer, tipo, conjuntinho E eu paguei cinco euros em cada Eu tô passada Aí só tinha mais um Só que era de casal O Ivandro ainda nem tem cama de casal Mas ele, eu vou aproveitar a oportunidade E comprou, que ele não é besta Gente Deixa eu virar a câmera O preço original, vocês não têm noção Era muito mais caro Gente, sério E é muito bonito Porque esse aqui, ele é dos dois lados Olha aqui Ele é assim, que tem o símbolo E ele é dos dois lados também É igual o meu, meu também é dos dois lados Só que o dele é de casal Eu acho que ele é a capa do edredom Sim, é a capa do edredom E mais duas fronhas no teu No meu é uma só Pega aqui o meu pra mostrar aqui também pro pessoal Por favor O meu tem dois Já tá vendo que tem outro lá dentro Ó O meu Ele é assim Vira Olha, ele é assim com o símbolo E é também dos dois faces, olha Das velhinhas E tem uma fronha Gente, olha o preço original R$26,90 Eu peguei cinco euros Mano, pelo amor de Deus Tô passada E o tanto é que eu fiquei assim Eu fiquei assim Cara, ele falou errado A gente entendeu errado Não é isso Aí eu posto mais cinco Aí ele, sim, cinco euros Aí eu Cara, não Deve ter falado 25 Aí ele, não é cinco O Evandro Aí eu, não, não é cinco não Moço, o quanto é mesmo? Cinco euros Aí eu Caraca Então leva agora Antes que ele muda de ideia Nossa Meu Deus Fiquei chocado Tô muito feliz Não poderia estar gastando, gente Toda vez que eu saio com esse menino É desse jeito Cara, isso daqui É uma péssima influência Ele fica falando assim Eu vou trocar de casa, gente Aí eu já comprei Aí ele fica assim Ah, eu não posso gastar Eu não posso gastar Vive saindo para as baladas Vocês veem lá no Instagram dele Quer me chamar para o Missy Pedrinho Aí fica ele e o Isaac no shopping Vamos para o cinema Aí, ó Vamos gastar Aí, ó Tudo influência dele, viu? Só o pai Olha as calças de 12,5 Vamos lá Calça jeans 12,5 Blusinha 3, como eu já falei, né? Tem uns conjuntos aqui Que a galera mais jovem usa muito Agora estou fazendo a gostar da feira, hein? É o que o Ivano está falando aqui Porque a gente não está no lugar turístico, né? E aí, quando a gente chega Assim, de fora Para querer gravar e tudo mais Aí tem uns que ficam meio incomodados E é normal, gente Não tem muito o que fazer Olha o pezinho de alface Que legal, gente Pezinho de várias coisas, olha É só pegar e botar na terra Top Tem aqueles presuntos serrano A Amanda adora Eu não gosto, não Eu gostava, mas agora Eu não gosto mais, não É, aquele pessoal A gente está morrendo de fome Eles pararam aqui no quiosquezinho Olha, número 5 É assim A gente pediu carninha Custou 8 euros Aí vem com uma bebida Um café E aí já veio uma entradinha Que é pão Fora que a gente já chegou morrendo de fome Eu perguntei quanto era O bolinho de bacalhão que estava ali na vitrine Ela não pode pegar A gente pegou Aí de bebida nossa Vai ser um vinho e uma copa Só que a gente vai dividir Cada um para experimentar, entendeu? E todas elas colocam Que estão morrendo de fome, gente Morrendo Então esse daqui é o pratinho, gente Olha, veio um bifão Um ovo Arrozinho Batata frita Saladinha Aí o vinho deu para servir nós dois, ó E ainda sobrou bastante Animado? Bora Bora Olha, vocês podem colocar Que eu coloquei no Uber assim Avenida Costa Santos Pedroso Número 75 Já vai dar aqui de centro do café Olha, o café é assim E aqui está o café E ele já está a feira toda, olha E aqui tem uns bolos de chocolate bem gostosos Café refrigerante, essas coisas A gente vai entrar um pouquinho E tem outra amiga minha chegando Que aí vai ser legal Mas, gente, estou muito animada Só que a compra desse lençol do Harry Eu fiquei beijo, tá? Até agora estou em choque Almocei O almoço também estava top É, 8 euros Foi arroz Não, foi arroz Salada Com azeitona Alface, tomate Cebola Bem temperadinho Aí teve pãozinho Ela ofereceu Bolinho de bacalhado Não cobrou nada para a gente Ela ofereceu Que é tipo maionese Aí tinha um refrigerante Vinho Pãozinho de entrada Tudo incluso no valor de 8 euros Gente, fiquei passada Você pode até escolher Ou vinho, ou cerveja, ou refrigerante Enfim Você escolhe Achei bem legal A gente vai entrar aqui no café Que eu vou comer um bolinho Sobremesa Então, galera Eu vou gravar aqui a estrutura do café Porque ela é uma brasileira Olha, o Eduardo está ali No seu horário de terapia Aqui tem uma explanadinha bem legal Olha Com sofazinho e tal Descoberto Aí aqui, ó Entrando aqui A luz fica assim mesmo Por causa do LED Temos aqui bolso Maravilhoso de chocolate De coberturinha Natas Pão de queijo Salgados Café Dá um oi, meninas Olá Conta como é que está sendo a experiência Do café Do atendimento Uma loucura Uma loucura Muita correria Meu Deus Meio Deus É E aí vocês fazem sandys Sim Mistura Tem a cerveja Cervejinha Um pão de prestígio Maravilhoso Um pãozinho de queijo brasileiro Beijinho Beijinho Brigadeiro Tudo brasileiro Isso aí Então eu já botei ali o endereço Para vocês virem aqui É quando vocês virem Vocês falam que veio por mim Viu? Vinha pela notificação da Zy Aí aqui, gente Já tem ali o acesso da feira Olha Bem rapidinho Bem legal De frente De frente, né? Mas a parte de coco Estava só Deixa eu ver Ah, mas tá tão bonito Mas tá bom Não, mas eu sou muito formiga, cara Eu também sou muito formiga Então Mais bofinho Sim E aí a gente faz com Eu acho que é feito Com o outro Com o chocolate Também que você tem É 100% 100% Eu acho que sim Gente, olha só Que legal Uma quadra de hockey Muito legal Top Amei A Ellen tem acesso, gente Para usar a casa de banho Muito chique Não invadimos não, tá? Porque vai que as pessoas Galera Nice Salvadorana da Pátria Olha, gente Mulher no volante É uma coisa tão chique Esse teto solar Gente, não é nada, tá? Ela é ótima de volante, gente Pensa na bichinha boa de volante Ela é boa Nossa, gente Filma aí Eu entendo nessa rua Treitinha daqui, gente Nossa, essa joelha daqui Só o pai, viu? E o controle de embreagem Galera, uma amiga minha do Brasil Tá fazendo alfajor pra vender E o preço é de 2 euros E aí se você compra atacado Sai um precinho melhor Mais barato, né? Esse daqui É de prestígio Tudo feito à mão Ela que faz Uma delícia E esse daqui é de Nutella Aí eu dei uma aqui Quebrada e experimentar Mostra aí, amigo, o recheio Esse aí é de quê? De prestígio Gostoso? Gostoso Delícia, né? Vou deixar o contato aqui No WhatsApp pra vocês, tá, gente? Gente, na ida pra casa A gente passou aqui Aí vimos um lixinho Tem essa bolsa Dois coisinhas aqui, ó Bem direitinha Ela tá bem direitinha mesmo A gente não tá descascando Tô besta Olha, tá ótima Porém eu não uso bolso Então eu vou deixar aqui Pra quem realmente usa Porém o pallet a gente vai levar Porque eu vou colocar na minha varanda A Ivana vai me ajudar aqui Na verdade eu queria levar todos, né? Mas cada um vai ter que levar um Porque senão a gente não vai aguentar Desde que eu comecei a... Desde que eu comprei... Desde que eu comecei a ajeitar lá aquela casa Eu quero pallet E eu vi os preços E eu falei assim Não, eu já vi uma vez no lixo Eu vou achar de novo Acabei de achar Bonzinho os pallets E vamos agora Galera, eu vou passar pra finalizar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Foi muito interessante conhecer como é uma feira cá em Portugal O que mais fez falta com certeza é o pastelzinho com caldo de cana Mas eu pedi pra que minha amiga do café colocasse uns pastelzinhos lá Ela falou que vai colocar Então quando vocês forem lá Vocês cobrem a ela também Foi ótimo conhecer o café também Eu gosto muito quando os meus conterrâneos começam a... A crescer, né? Fora do país Eu acho isso super incrível Então sempre que eu puder Eu vou dar uma força pra galera Eu vou deixar o Instagram deles aqui, tá? Do café Pra vocês irem lá seguir Fala assim Vem pelas e... Vai lá Toma um cafezinho Dá uma palavra de apoio, gente Porque no começo é sempre tudo muito difícil Mas eu tenho fé que eles vão vencer Vai crescer aquilo daí Daqui a pouco eles vão estar dando empregos E com certeza eles vão dar preferência pros conterrâneos Então por favor Vai lá E já dá uma ajuda, tá bom? Sobre o alfajor Foi o mesmo alfajor que teve aqui na festinha do Isaac Foi uma delícia Os convidados adoraram E eu vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo Pra vocês pedirem o de vocês, tá bom? Eu sei que tem de pasta de amendoim De prestígio De Nutella E é realmente uma delícia, tá? Sobre a questão dos paletes Que foi aí o finalzinho do vídeo, né? Quando a gente tava vindo pra casa Assim, a gente pegou os paletes Mas hoje eu tô gravando um vlog Que vocês vão ver mais ou menos O que eu vou fazer com esses paletes Qual é a minha ideia Tá bom? Vai feitar pro próximo vídeo isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece que o endereço da feira já tá aí Eu falei em vídeo, tá? Deixa o seu like É super importante E não esquece de se inscrever no canal Que é muito importante, tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau